O governo que assume a Prefeitura de Tubarão no próximo ano apresentou à imprensa nesta quarta-feira o novo secretariado. Antes da coletiva de imprensa, os novos gestores já estavam reunidos para uma apresentação entre eles. Basicamente uma apresentação dos secretários para a imprensa, de modo geral, para a sociedade. Então reunimos todos os 13 secretários, junto com a controladoria e a procuradoria. Basicamente para apresentar para as pessoas começarem a se ambientar. Os novos secretários são funcionários de carreira da Prefeitura e já conhecem o ambiente onde irão atuar. Ética e transparência. Essa é a nossa equipe, esse é o nosso time, que vai fazer a transformação da nossa cidade. A transformação para o bem, querendo sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, da comunidade. Enfim, nós estamos propondo uma maneira diferente de fazer uma gestão. Uma gestão técnica, ética, para que o nosso foco seja realmente melhorar a qualidade de vida.